Fique por dentro do que acontece no Legislativo. A Câmara nos bairros continua e a região central é a próxima que será atendida pela Casa de Leis. Anote aí, será na terça-feira, dia 25 de junho. A vigésima primeira sessão ordinária acontece no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Franca. Atenção moradores dos bairros São José, Centro, Cidade Nova, Santa Cruz, Vila Industrial, Jardim Veneza, Jardim Consolação e Adjacências. Participem, é a Casa de Leis próximo de você. Os trabalhos do Legislativo acontecem na OAB de Franca, que fica na Avenida Major Nicásio, 2401, no bairro São José. Acompanhe também ao vivo pelas redes sociais oficiais e pela TV Câmara. Canal Aberto Digital 6.3